26 hospitais universitários federais vão receber mais de 31 milhões de reais para investimentos. Os recursos liberados para hospitais universitários vão permitir às instituições desempenhar as funções de ensino, pesquisa e extensão. O dinheiro pode ser usado para a compra de medicamentos, materiais médico-hospitalares, produtos para a saúde, material para exames, equipamentos, mobiliário e material permanente. Os 26 hospitais atendidos vão receber os recursos em parcela única. No total, serão liberados 31 milhões e 400 mil reais. Atualmente, existem 49 hospitais universitários federais no Brasil. Eles atendem aproximadamente 1 milhão de pessoas por mês e realizam 2 milhões e meio de exames.